Legenda por Sônia Ruberti Anos de história não é pouca coisa. Tudo o que aconteceu foi aprendido de geração em geração até chegarmos aqui. Da mesma forma que a sabedoria acontece, creio eu. Ninguém nasce sábia. A sabedoria é aprendida com as gerações, conforme elas vão passando e deixando sementes na terra. E nós somos como a terra. Nos alimentamos do que ela dá. Extraímos da terra sua energia. Então juntamos tudo isso e depois a energia se derrama sobre as nossas cabeças de novo. O processo da troca de energia sempre é contínuo e sempre se renova. Portanto, só existe um tempo onde a gente vive. E o tempo é sempre o agora. A história do Axé nasce dos pés de manhã linha, que saiu da Casa Branca para gerar esse nosso espaço e teve que ser muito sábia e boa negociadora porque havia muita coisa em jogo. Naqueles tempos antigos, as coisas eram diferentes. Não que as coisas agora sejam como deveriam ser, com liberdade de religião e nenhum preconceito para todos os filhos de Deus. Mas antes eram muito piores, podem acreditar. O candomblé era apontado como uma religião do mal, com diabos e coisas ruins aparecendo e se revelando. E dizer que era do candomblé fazia saltar logo uma palavra horrível. Preconceito. Mãe Aninha, sabendo disso, tentou relacionar um símbolo cristão muito forte à fundação do Axé. Ao colocar o nome de Cruz Santa do Ilê Axé, o Poafonjá, ao permitir que aqui as pessoas fossem livres para rezar nas missas, ela foi muito sábia porque se aproximou dos cristãos e se afastou da polícia, que entrava nas outras casas e calava os atabates. O Poafonjá, Cajabouca, Jacó, O Poafonjá, Niléuá Cada um de nós já vem com o seu destino traçado. A verdade é que o dela seria ela ter um dia a casa, né, abrir uma casa e tudo. Então surgem momentos para poder justificar aquela atitude. É quando faleceu a mãe de Santos, porque a mãe de Santos só substitui a outra. Se desse para aposentar, eu já estaria aposentada, mas não dá para aposentar, não dá para tomar licença a preso, nada disso. Então a mãe de Santos faleceu e era hora de substituição. E então vai daqui, vem dali, fulano quieto e o candidato. Então ela também, não sei se ela tinha preferência do lugar ou se é porque ela não gostou daqui a ficar. Qualquer coisa houve, então que juntamente com o senhor Joaquim, que era amigo dela também, então ajudou, ela disse que eu não fico mais aqui, aí saiu, pegou os orixás, levou em outro lugar, que era na roça dele, e ficou lá com ele, dali passou para outro canto, ficaram juntos os dois, até que ela resolveu comprar aqui a roça. Também ela dizia que tinha o sonho de que aqui as crianças estivessem na escola, para que um dia pudessem mostrar a Xangô a pedra de cada anel de formatura, bem ali, no dedo, mostrando que a educação sonhada tinha sido conquistada. Vendo nesse sentido, Mãe Estela continuou o desejo de Mãe Aninha, com muita fidelidade e a mesma sabedoria, porque ela viu que o saber cabia em toda parte, e em toda parte ele deveria estar, respeitando o que se pode ou não dizer aos não iniciados. Hoje as crianças podem ver livros do Axé, ouvir a sabedoria no Axé e aprender coisas do Axé, aqui na nossa escola e por toda a parte. O nosso Axé escreve livros. Ela queria que todos os filhos dela, os netos, fossem estudar. Mas eu botei isso na escola. Ainda tenho fé em Deus, ela dizia assim, ainda tenho fé em Deus que eu vou ver todos os meus filhos e netos servindo a Xangô com o anel no dedo. A anel no dedo, o significado para ela é ter uma formatura. Formatura, né? É, o símbolo da formatura. E eu achei essa ideia muito interessante e faço tudo para conservar. Tanto que nós temos uma escolinha aqui. Foi a primeira escola, o primeiro Axé, eu acho, que teve escola. Aqui o Axé sempre é pioneiro em algumas coisas, porque o Xangô mesmo tem três pessoas que pensam, pessoas de boa vontade e que vêm com fé para aqui também, e nos ajudam a fazer essas coisas. Foi assim que nasceu a Cruz Santa do Ilê Axé, o Pó Fonjá. A Cruz Santa como um símbolo sagrado da religião dominante. Axé, redenção. O Pó, visto como sustentáculo e a Fonjá, a qualidade de Xangô que reinaria nessa casa. E aqui nunca deu uma polícia. Mas como seguro morreu de velho, além do nome, Mãe Aninha também tratou de conseguir uma proteção política especial de Getúlio Vargas. Não foram os escravos que aqui chegaram, não tinha mão de obra, né? E tentaram com o índio, mas não deu, que o índio é mais frágil. E então o negro conseguiu. E deixou a sua história também, né? Então, foi uma lei bem... Por isso que eu comparo ela um pouco com aquela lei de Getúlio Vargas, com o decreto de Getúlio Vargas, onde ele deu liberdade de culto. E agora ele força, força não, ele orienta as pessoas, o novo presidente, que isso é uma coisa que não deve ficar escondida. E esquecida. Então ele botou como lei, que o povo só atende assim, isso foi como uma lei, né? Botou como uma lei e serviu bastante. Agora você vê até, acho graça, que todo mundo agora faz questão de dizer que tem o pé na senzala lá, né? Todo mundo agora tem uma avó, uma tia que foi africana, não sei o quê, não sei o quê. Acabou aquele negócio de europeia, né? Todo mundo era europeu antigamente, agora na maioria é africano. Tem gente branca lá assim, mas eu sou filha disso, sou neto, bisneto de africano. É moda. Os que se achavam de raça pura, eles eram irmãos, né? Vem osso, né? É. Feito isso, ela construiu a primeira casa do axé e dedicou a Yamase, uma qualidade de amanjá, mãe de Xangô. Então o Ilê tinha dividido 50% para a mãe e 50% para o filho. Mas Yamase, como toda mãe, deu a sua parte para Xangô. É por isso que o povo antigo fala que era uma casa de Iemanjá e Xangô. Era mesmo, até ela dar tudo para ele. O tempo foi passando, a história se apagando e as pessoas ficaram confusas com o que aconteceu. Tanto é que o que Iemanjá fez hoje em dia nem parece ser bem, bem lembrado. Mas foi assim que aconteceu. Sem que Xangô pedisse, Yamase deu a ele seus 50% aqui. Essa tarefa é que ela queria comprar em nome de Xangô para que ninguém tomasse. como Xangô não era conhecido, né? Então eu disseram que não, tinha que ser em nome de uma pessoa ou de uma constituição. Então ela resolveu fundar a sociedade civil. E aqui é de 36, essa sociedade. E a sociedade civil, já sabe que ela sustenta o axé, e o axé sustenta fez uma dupla da sociedade civil, de Iliaché e Opo Afonjá, que é e mantenedora do Iliaché. E com essa sociedade foi. Temos ela até hoje com 12 membros, dividido em duas alas, direita e esquerda. Ela teve como orientadora para abrir isso aqui. Silvio Martiniano, ele é do Bofim, que é uma figura conhecida por todos. Todo mundo tem informações sobre ele, que ele era africano, mas morava no Brasil. Tanto que aqui no Brasil ele ensinava inglês. Nas escolas, até em escola que o Estado contratou ele para ser professor de inglês. Então, ele orientou que ele viajava muito, de navio, clássica para aqui e tal, mas ele orientou que ela fez daqui como se fosse uma réplica da própria África. Não era nem da Nigéria, porque aqui tem orixés de outras nações também. Aí, fiz a casa de Xangô lá, como se fosse Oyo, que é a cidade de Xangô. Adi Oxalá, fez Adi Manjá, tudo dentro das orações, abel ocultar, fé, foi determinando tudo isso. Adi Oxalá, nós vamos ver aí. Oxalá seria a Keto, que nesse tempo ainda tinha muita relação com a Nigéria. E Keto agora fica em Benin. Nesse tempo era da Omey. Então, conseguiu fazer essa fusão de Keto, ela estrelou aqui dentro. A comunação da Iemanjá que tem também lá é de uma nação, justamente que é a nação de onde ela é originária, de Grunce. O nosso começo foi assim. Mãe Aninha, que era nascida aqui, mas só tinha dentro dela sangue africano de seu pai e sua mãe, deu essa primeira casa para Iemanjá. Mas não foi para uma Iemanjá da nação Keto. Deu para Iemanjá da nação dos pais dela, os Grunce. Essa qualidade de Iemanjá não gosta de zoada, não acende vela à noite e só aceita a luz do dia como a única luz que entra numa casa. E assim a gente manteve o costume até hoje. Aqui não é qualquer pessoa que pode entrar na casa de Iemanjá. Os não iniciados nunca. Os recém-iniciados não podem passar de um determinado ponto. e os velhos de iniciação é que podem saber tudo o que está guardado lá. E tem a casa de Oxum aí embaixo também, que é de um local chamado Oxobô, no rio Taberna, Nigéria. Então ela conseguiu instalar tudo aí e depois foi juntando, codificando as coisas todas e fez daqui uma nação. Tanto que aqui cada orixá tem o seu tempo, tem o seu dia, tem o seu ritual. Um ritual é diferente do outro e ela conseguiu manter isso e nós estamos fazendo força para segurar. Daí depois veio a segunda casa de Xangu. Aqui se diz que cada casa de orixá representa um país africano, como se fosse uma embaixada. E assim foi. Casa por casa, a manhã linha devagarzinho foi construindo o axé que abriga e homenageia a África inteira. O tempo. O tempo é uma coisa engraçada quando você se lembra das coisas que fazia. Quando eu era criança e vinha para aqui com o meu pai, que foi trazido pelo meu avô, que foi trazido pelo meu bisavô e que era o bale deste axé, um posto muito importante, eu dizia que aqui era cheio de gente velha. Pois aqui eu fui ficando até que eu virei a velha que vai no ritual só para assistir porque às vezes as pernas fraquejam. Eu vejo mudança da educação, da disciplina, da nossa religião. Mãe Aninha adorava a criança, mas detestava a traquinagem assim como era a mãe ondina. Naquele tempo, criança não tinha licença para nada, era só bom dia, boa tarde, obrigado e acabou-se. Era muita gente acostumada com castigo físico e que seguiu batendo nos filhos para educar. Também, o povo nascido na escravidão ia aprender o quê, não é mesmo? Mãe Estela tem um jeito diferente com as crianças. Ela não foge dos antigos ideais, mas recebe a meninada, senta, conversa e isso eu nunca tinha visto antes aqui. Ela sabe que a disciplina é fundamental para manter a estrutura da casa, do aprendizado e que sem tudo isso não se consegue passar o ensinamento em frente. Resta saber se essa nova geração entende bem isso dentro de si. às vezes eu me preocupo, não vou negar. Tem alguma chance dessa escola algum dia ser até oitava série, será? Não sei. Ela não tem como crescer mais. É espaço, não tem. Não tem espaço. Se fosse, tinha até aqui dentro, tinha até a universidade aqui dentro, escola de teologia, tudo isso, mas o espaço não dá e tem uma coisa interessante que não achei que tem centenas de pessoas, milhares, raros são aqueles doadores, aqueles que vêm para fazer. Vêm aqui através da necessidade e necessidade das graças do orixá e raros são os que trocam. Só vêm e vêm a nós, vêm a nós e mais coisas. Eu já estou com muita idade, não tenho mais pique para ir lá embaixo, voltar e subir e outro tempo nessa hora já estava cansada de andar por aí. A estrutura da casa é assim. quando a pessoa acaba o período de iniciação, recebe o seu oricó, nome que o orixá dá para a gente. A pessoa iniciada então morre e nasce ao mesmo tempo. Dentro da casa do candomblé, quando ela nasce para a sua espiritualidade, não importa quem ela é, se é importante, estudada ou a mais simples de todas, porque essa pessoa fica da porteira para fora. Da porteira para dentro, fica a recém-nascida na iniciação e na nossa casa a alegria é a mesma que se tem quando nasce uma nova criança e vai atingir a maturidade aos sete anos de iniciado. Nada do lado de fora importa. Aqui, cada iniciado se comporta como uma criança que está sendo educada e que tem que ficar sentadinha no chão como um bebê. Eu já disse que no candomblé tudo é muito ligado à terra. por isso o iniciado fica na esteirinha ali no chão acocoradinho bem comportado sem interromper os mais velhos. Na formação do mundo do ser humano e tal cada um de nós tem em si uma partícula de cada orixá. Tudo isso aqui é assim é o orixá depois com a alma que o Lourum botou. Porque todos nós temos um calor o fogo temos a água que são as lágrimas são as secreções todas temos os dedos que são os minerais temos o que a pele que é tudo mais então cada um de nós tem uma partícula de cada orixá e é depender do que está mais centrado em você você além de pegar essas energias ainda pega as características o povo de Ogur você não é valente com o povo? Então não é valente eu sou brava então eu sou calma mas até a hora que eu fui brava não, mas parece parece quando teve o almoçado da guerra e ficou lá muito tempo as guerras eram eternas e quando ele voltou todo contente na terra do filho dele para chegar aí todo mundo abraçar mas ele chegou num dia que tudo para nós tem o seu dia chegou um dia que chegou a gente chegou aí olhou para ele e disse assim não teve aquela aquele negócio de fusão de coisa aí ele ficou danado da vida e o Ogur chegar de uma guerra dessa vencedor ninguém não dá importância aí gritava fez discurso eu sou Ogur eu sou valente eu ganho as guerras todo mundo olhava sorria para ele nos faziam assim e tal mas não fez como ele esperava ele chegou e saiu cortando pessoas de todo mundo não fez o que eu quero e estou dando porrada aí viajou foi embora chegou na nossa cidade vizinha o pessoal aí falou Ogum Paulo vocês aqui estão me tratando bem estão me recebendo com carinho e na minha cidade meu filho lá muito mal sorriam para mim ninguém disse nada aí eu queria saber o que é que eu fiz a ele que é que conversa essa aí o vizinho disse você chegou lá no dia do silêncio lá ninguém pode falar no dia de hoje ele se arrependeu a força dele afundou o chão e ele entrou e foi virar o Lichar entendeu então cada um de nós tem a personalidade do povo de Oxalá é né é mais não é que seja manso não mas sabe muita coisa entendeu tem saques assim que se diz pô como é que fulano descobriu isso o pessoal de Imanjá tem aquele espírito materno a vida até é namorado é marido mas chega lá acha que pode controlar que tem que botar ele no caminho certo tudo isso Xangô já sabe que é charmoso gosta de festa então cada um de nós tem em si um pouco da essência do Lichar e Oxalá o que é que o Oxalá me deu me deu tudo eu achei o seu melhor cada um é o seu melhor ele me deu o povo de Oxalá não gosta muito de falar fala muito não não é de muitas discussões é tem a mania de querer ajudar as pessoas quero prover né ajudar um e a outro fazer isso e aquilo tem isso aí é amigo dos animais muita coisa nós temos um método de falar um método de sorrir de ouvir uma reclamação e calar mesmo que ela seja injusta e só depois procurar o momento certo de esclarecer tudo aqui ninguém pode interromper a mãe nem muito menos dar opinião se ela não pedir tudo faz parte da disciplina que faz parte do candomblé a disciplina foi deixada pelos nossos antepassados e deve ser cumprida tanto quanto o ritual a casa de Imanjá e de Oxalá são ali juntinhas é de Xangô teve de Ossãe também logo depois é de Xangô Ossãe e Moriixá é de Ossãe por tudo isso que é das folhas e a de Omolú também ela fez há tempo porque o Omolú já é outra nação porque ele é do Benin é Jeje tanto que o culto da casa de Omolú é um tempo separado aí foram surgindo outras e depois quando a coisa cresce dá mais trabalho aí fizemos o que? a casa de Ançã essa aqui ainda tinha a casa de Oxalá e ampliamos outras casas mas seguindo a história no tempo de Mãe Aninha havia rigor em tudo porque ela gostava de disciplinar seus filhos mas tinha o seu jeito de fazer isso muito parecido com o de Mãe Estela como eu já falei ela se preocupava também muito com não era só o procedimento com a vida geral que todo mundo espera de Mãe de Santo que ajude a viver e até teve um caso dela interessante que as pessoas contavam ela era toda toda cheia de de energia toda ela estava no armazém antigamente não sei se ainda existe você comprava no armazém pagava caderninha tinha o caderneta caderneta então ela foi no armazém fazer umas compras e tinha lá uma senhora que foi comprar também mas a mulher discutia com o galego mas eu não posso não lhe pago mas eu deixo levar hoje porque hoje não posso pagar e homem não e meus filhos se queixavam nada conduia a ele aí chegou Mãinha para comprar aí procurou saber o que é isso ela já deve tanto agora quer levar mais eu não vou deixar ela pagar não vou deixar ela levar se não pagar a menina ficou assim e disse mas deixa que eu pague eu falei não eu quero dinheiro ela não vai pagar então a menina chegou tirou as argolas as argolas ela usa ouro tirou as argolas botou no balcão e disse cobre aqui quando eu voltar você me dá o troco deixou as argolas com ele aí ele deu as compras foi uma grande coisa né Mãe Ondina era irmã de santo de mãe senhora tanto é que quando ela foi ao encontro dos ancestrais Mãe Ondina foi escolhida como a quarta e a lorixá depois foi o Mãe Senhora Mãe Bada Mãe Bada na verdade ela era amiga de Mãe Ninha uma pessoa orientadora de Mãe Ninha amiga porque é conselheira digamos assim não é conselheira daí o nome que significa ser Bada da Baru era conselheira e quando Mãe Ninha morreu era mais velha que no canobletense a questão de hierarquia quando Mãe Ninha faleceu nada ficou aqui Mãe Tava velha uma senhora meio doente e faleceu igual depois dela veio Mãe Senhora e ela demorou bastante 30 e alguns anos aqui também deu uma boa cooperação deixou bons exemplos porque era muito dedicada fez algumas transformações cada um que chega vai fazer uma transformação né quando o ideal é melhorar né é dar uma dinâmica melhor foi o que Mãe Senhora fez e faleceu ontem veio Mãezinha Mãezinha ficou há uns anos 6 anos 7 e faleceu quase de repente também também deixou essa casinha sã foi Mãezinha que fez no canto de Mãezinha que fez e a de Ovolu também mas a doar vai deixando sua marca né os mais velhos contam uma história sobre a forma de agir de Mãe Aninha que vai explicar bem o jeito como ela fazia uma vez um grupo de Aôs queria ir para casa antes da hora uma delas falou que queria sair e que ficar cuidando de Mãe Velha não era com ela enquanto o Iaô falava via que suas irmãs iam ficando quietinhas em silêncio mas ela não entendeu o motivo até que viu a própria Mãe Aninha parada na porta a Iaô morreu de medo na hora mas Mãe Aninha apenas disse que ela deveria ir com ela até os pés de Xangô chegando a casa de Xangô Mãe Aninha pediu perdão a ele por ter escolhido uma filha tão mal tendo tantas para escolher foi um choque a Iaô chorou e se arrependeu tanto que se regenerou e acabou sendo uma das melhores filhas de Mãe Aninha cuidando dela até que seu tempo aqui acabasse quando Mãe Aninha se foi Mãe Badá que era o braço direito dela em vida foi escolhida pelo Luô e depois dela Mãe Senhora de Oxum assumiu por 28 anos o papel de mãe desses filhos seguida por Mãe Ondina que era minha tiavó e Mãezinha também era moça de instrução foi feita em Itaparica chamava-se Ondina porque nasceu no mar e cumpriu o tempo dela e foi grito mas o que eu me lembro bem é que a gente a criançada morria de medo delas a filosofia de Mãe Aninha foi reproduzida por Mãe Estela ela espera que seus filhos se compreendam e assim descubram seu lugar como Mãe Estela mudou e virou respeito sem medo é por isso que mesmo ela sendo um ser humano com falhas e defeitos como todo mundo ela é o nosso ídolo a nossa mãe querida e respeitada por todos daqui e fora daqui Mãe Estela senta no passeio sem nenhuma vaidade ou superioridade seus filhos é que sabem muito bem o que é hierarquia e a obedecem guardam bem o seu lugar que é de criança como filhos pequenos que ela tem se Mãe Estela pega você numa mentira você pode depois dizer mil verdades que não adianta se ela se fechar para você demonstra logo a sua indiferença aí pode passar do jeito que for que ela finge que não vir você não traz não pega seus problemas caseiros de família para o prefeito dar o jeito você não vê ele está sem emprego mas não acha que ele tem obrigação de me sustentar nada disso nem de ser como você comprou um carro eu também faço parte da feitura tem que ter tudo isso então é muito pior e além do mais que o pesa para a gente fortalece mas pesa é o lado espiritual que de repente pensam até que você não é um ser humano também que você como você adora culto o orixá você também tem aquela força do orixá para fazer milagre que eu não acredito em milagre mas gosta que você pode mudar o destino do outro que a gente não muda o destino dá uma mãozinha andando certinho a gente está ajudando o destino então é muito pior do que a prefeitura e fora as coisas materiais né os ancestrais de mãe Estela vieram do Gantuar e graças a Deus o destino a trouxe para nós como o Ialorixá ela ainda menina sentiu uns probleminhas de saúde e uma tia levou o Gantuar pedindo para falar com mãe menininha porque tinha uma relação muito forte houve alguns impedimentos e elas não conseguiram se encontrar foi aí que a tia da então menina Estela a trouxe para cá e mãe aninha recebeu com toda a consideração que um filho do Gantuar merecia marcou de ver a criança e depois por um problema qualquer desmarcou para dali a 15 dias mas Deus chamou mãe aninha antes passado o período do falecimento a tia de Estela a trouxe para ser iniciada aqui e não mais no Gantuar em homenagem ao carinho de mãe aninha mas já na gestão de mãe badá que a recolheu junto com outros filhos de santo Mãe Estela então passou pelos olhos de mãe aninha mãe badá e mãe senhora que ajudou mãe badá já velha a prepará-la então depois que mãe badá se foi a terceira da linhagem foi mãe senhora com ela o axé cresceu muito e aqui ela colocou muitos filhos pela sua dedicação e amor totalmente colocados nessa casa todos nós lhe devemos vivos já com mãe ondina a quarta da linhagem era diferente explodia não podia ver ninguém com fome corria para arrumar um prato de comida e ajudar era boa mãe mas um dia estava calma com mais águas espelhadas e no outro com ondas enormes bem ver que nasceu no mar a mãe era de taparica e como era muito gorda ficou com medo de tê-la na ilha pois quando estavam atravessando para salvador ela nasceu em alto mar e também era genioso pelo que que o Betinha com o Betinha é a sobrinha dela bom e gênio ruim os dois eram igual o Marco ave maria era o Betinha disse que era a sobrinha dela falou você pode pegar seu sobrinho e dar um porfete no filho dos outros você não vai fazer isso já vai a mãe a aproximação espiritual com a não é de família já fica mais diferente difícil ela tinha as duas águas como já tinha falado a água da água igual um espelho mar calmo e o próprio mar a tempestade também tinha não há dez e foi ficou seu pai a chamava de mãezinha desde criança com carinho e ela sim era conhecida aqui na nossa casa certa vez ela estava aqui comandando um ritual e chegou um homem aparentemente embriagado cantando e atrapalhando tudo os ogães logo se reuniram para tirá-lo de lá mas mãe ondina se aproximou perguntando se ele precisava de alguma coisa colocando ele sentado separado dos filhos da casa mas cuidando bem dele com carinho recomeça o ritual dali a dez minutos o homem começou a cantar alto e a incomodar tudo de novo pois dessa vez os ogães se aproximaram não mais para tirar o bêbado mas para tirar mãe ondina zangada de perto dele sabemos que o mundo é dividido na parte superior e inferior a masculina e feminina e da feminina é onde saem onde nascem as coisas é a mulher é o útero é a terra tudo nasce pela terra e o superior é o céu é o pensamento são as ideias também que atributo bem do homem também as ideias mais fortes mãe ondina morreu de repente tinha problemas de pressão e um dia se foi deixando muitos filhos de santos novinhos órfãos e havia pretendentes ao lugar de ela o orixá pessoas todas muito importantes aqui mas quando o xangô escolheu estela de oxóssi os orixás aplaudiram e todos ficaram felizes porque ela tinha muita experiência mas estela criou então os filhos pequenos de mãe ondina com muito carinho na base da amizade e da compreensão sempre afirmando que o tempo dela era o agora e a senhora chegou a levar susto quando disseram que a ela já escolhida e a sessão eu lemaria que susto não esperava nem sonhava eu estou um bom filho de santa a gente tem sempre que botar responsabilidade né mas aí não sei porém o castigo escolheram eu estou aqui e na hora do que que uma pessoa tem que se desapegar e no que que ela tem que se apegar porque eu acho que tem que se desapegar de uma vida e se apegar porque a própria rotina espiritual ele força você se um escravo não serve dois senhor não é você serve a um ou você serve o outro você fica só no espiritual que também não dá certo ficar só no espiritual fica um bocado de gente alienada daí você sabe de nada e se você for em transo social também não pode tem que conciliar os dois mas o orixá mesmo dá condição da gente conciliar todo o orixá como foi escolhida a jovem com 52 anos ela teve que abandonar seus planos de aposentadoria a quinta e a lorixá escolhida abandonou o mundo para carregar a gamela de dificuldades e cuidar dessa família enorme que é o axé era uma mãe que dançava com os filhos e que aceitava as mudanças da vida com naturalidade ela mesma já preparou e prepara muitos filhos que continuam a segui-la com o mesmo carinho que receberam na gestão dela aconteceram muitas modificações sem que se fugisse das bases que Maianinha assentou muitas coisas evoluíram quais foram as figuras da história do Brasil que já tiveram aqui agora na história do Brasil Jorge Amado por certeza é o programa teve eu esqueço eu esqueço Jorge Amado se escondeu aqui mesmo na época da ditadura que foi antropólogos diversos antropólogos Antônio Olinto que é escritor aqui é um espaço que dá muito escritor ele entrou aqui como fotógrafo e quando apareceu por aqui é como fotógrafo fui contratado da França para ter foto de tudo relacionado com o Chá ele ficou aqui há muito tempo daqui ele conseguiu ir à África foi ficou então quando ele chegou na França com as fotos então o chefe lá de jornalismo disse para que servem essas fotos não sei o que são não tem história não tem nada você vai voltar para o Brasil vai voltar para a África você vai lá saber cada coisa dessa para registrar que ilustra tem que escrever e ilustrar com essas fotos é que ele levou quase 40 anos fazendo isso foi ótimo até a história do Candomblé também porque muita coisa ele tornou público que era muito segredo a princípio até a gente ficava aqui segredo mas se não se seguisse isso a gente tinha perdido muita história muita coisa ela permitiu que a gente economizasse a máquina do corpo usando utilitários mais modernos já que a oferenda e a intenção permaneciam iguais quando os mais antigos vinham falar da tradição para justificar que as coisas não podiam evoluir mas ela sempre dizia que o tempo dela era agora porque antigamente era uma lição dada e as coisas sempre mudam tudo eu tenho alegria de viver eu tenho agradecimento a Deus tudo que eu tenho perdi minha mãe com 6 anos de idade mas fez falta a matéria a visão já está vendo ela mas não fez falta por outras coisas porque eu achei que ele tomasse conta de mim e dos meus irmãos de uma forma tão carinhosa que substituiu minha mãe direitinho então até aqui agora quando eu pedi minha mãe se eu estava velha já podia me cuidar também com os ensinamentos que ela me deu serviu para eu me segurar até hoje nessa casa se acredita em coisas muito simples nossa reza é o duru e é feita através de músicas tocadas por atabaques assim como na igreja a missa pode ser cantada mas nós acreditamos que toda a energia vem da terra para cima por isso colocamos nossos pés no chão em todos os rituais fé é uma coisa que não se impõe a ninguém ela é uma evidência da vida nós só queremos que acreditando ou não nos respeitem como somos e no que cremos que aceitem as árvores como boas de se abraçar pela manhã porque depois do ovário da noite as folhas estão limpas renovadas e nos passam boa energia mas que pela tarde elas roubam a nossa energia e não devemos mais abraçá-las até o dia seguinte pela manhã quando tudo se repete acreditamos na energia das folhas porque sem folhas o candomblé não existiria se eu pudesse ainda plantava mais árvores porque aqui está com esse negócio de especulação imobiliária perdemos muita área daqui e aqui terminava lá na rodagem quase então feitura toma um metro o invasor chega entendeu não mas eu espero é ver bem conservado com árvores frutíferas é onde a criançada dos adultos não ter necessidade de entrar para roubar frutas para vender para poder se manter até que nós deixamos também que nós não vendemos eles colhem e vão vender para se manter também então eu espero ver tudo em plantadinho acreditamos na nossa mitologia ela conta que Orumilá desceu a terra para a criação de tudo o que há mas ao caminhar ele sentiu sede e bebeu a seiva do opê aí perdeu a noção perdeu a noção sentou cochilou quando o Dua passou viu ele ali assim aí disse bebeu alento que seu corpo precisava se embriagou o Lodomaré viu que ele não voltava e mandou ver o que estava acontecendo e Orumilá foi encontrado embriagado dormindo aí pegou a cabaça e desceu se vou ajudar ele não vai chamar não vou ajudar chegou aqui ela ficou justamente a parte da terra o essencial né e aí eu fui menino aí de onde nascem as coisas então viu tudo depois subiu acertou a parte masculina também e entregou ao Lodom quando ficou bom pediu ao Dua que lhe desse outra oportunidade e lhe permitisse voltar ele então ganhou a oportunidade de criar apenas os seres humanos então ficou como o Dua como a parte inferior da cabaça aqui né e o Lodomaré a parte superior mas era preciso equilibrar o corpo e a mente para conseguir se desencumbir de uma tarefa tão difícil e ele pediu ajuda da Nan ela então soprou terra sobre a criação de Orumilá que logo obteve o equilíbrio de que precisava mas impôs uma condição ele deveria devolver cada corpo à terra que os havia equilibrado para que uma vida nascesse de outra por isso é que quando morremos nosso corpo volta para a terra ali Euá Orixá que nos faz invisíveis para os inimigos faz a entrega da lama para Nanã que a usa para adubar outras vidas entregando os ossos ao Mulu que os transforma em pó e os devolve à terra o sopro da vida volta e se unifica com outros sopros ancestrais o Egon então chega aos braços de Ansan que o encaminha mas é da terra que vem tudo dos alimentos até todos nós que para ela certamente voltaremos a terra recebe sempre a parte concreta transformando-a no abstrato que nos é devolvido depois através da energia eu gosto muito dessa graças ao sincretismo religioso o candomblé sobreviveu até hoje quando já não há mais necessidade de esconder nada nem dos filhos e nem dos netos e Ansan não precisa mais ser chamada de Santa Bárbara para os velhos que não conseguem imaginar uma sem a outra eu só digo uma coisa o cuco velho não dá azeite então a maninha era sincretíssima e naquele tempo também a pessoa pertenceria católica era o Estado não é? não é? não era uma negra vendedora descendente africano tudo isso e ela conseguiu porque tinha dinheiro conseguiu ser priora da igreja da barroquinha a senhora da boa morte no dia da procissão ela vestiu aquele hábito de capa preta veja bem ia todo mundo para a missa e ia lá receber a ordem e tudo isso e ficou assim até que a maninha faleceu e elas continuaram como irmã da boa morte mas eu acabei com isso porque eu não admito o secretismo assim nessa prática que você faz as coisas não sabe a quem você está atendendo quanto mais que a discriminação é tamanha que você no dia de ir para a igreja você não podia estar com sua conta de pessoas porque era pecado você estava adorando a Deus e o diabo isso existe né? às vezes eu fico pensando como os senhores de engenho podiam achar os negros burros quando eles é que nunca ligaram uma coisa a outra santo e orixá não podiam ser a mesma coisa então Cosme e Damião iam comer caruru como? tem uma obrigação que faz chamada axéxê que é um culto a que é a pessoa que morreu três ou sete dias vai depender do grau da pessoa no axé tem uns dias certos eu não vou não porque no último dia do axéxê tinha a missa a alma da pessoa você perdeu sete noites fazendo a obrigação para isso ter valor tem que fazer entendeu? tiverem a missa para ver como fez eu assisti isso me deu indignação quando menininha faleceu mandaram celebrar a missa de corpo presente para a mãe santa aí o padre diz menininha apesar apesar de você ser do candomblé você ser do candomblé mas estou lhe celebrando uma missa pior que eu fui assistir a terra para nós é tão importante que os três atabaques diferentes que nós temos rum, pi e le tem a boca voltada para o chão rum anuncia pi faz a busca e le traz a tona a energia que atinge os nossos pés porque neles habita o nosso destino vai até a cabeça que é a busca abstrata então os pés só procuram o que a cabeça busca por isso é que se alguém planta uma semente venenosa a culpada não é a terra que a acolheu porque a terra acolhe tudo mas tudo que nascer dessa semente é venenoso e isso desde as coisas mais pequenas a começar das palavras e mais intenções que escapam pela nossa boca engraçado que os mais novos não fazem mais pensam é o mais novo tem condição de pensar melhor e também a coisa por causa agora é outra acabou repressão todo independente todo mundo tem direito de adorar o que quer então Moeninha fazia ela mandou fazer aquela cruz que nesse espaço aqui tinha missa no dia 30 que era de seu Jerônimo tinha missa de que não sei o que era lá que era o dia da missa das Abias Abias é a iniciante as coisas aí então ela mandava celebrar a missa mandou fazer aquela cruz o padre vinha e celebrava a missa dela e nesse dia era o dia de igreja hoje a festa é de branco que ela dizia ninguém acredita que Xangô vem à terra comer o Amalá que lhe ofertamos mas a pura energia de Xangô absorve a positividade da nossa intenção de fazer-lhe a oferta e a nossa ação de ofertar a terra então absorve a parte concreta do Amalá enquanto que a energia positiva sobe até Xangô que a devolve sobre as cabeças de seus filhos tudo é terra tudo é terra dela viemos e a ela devemos nos unir para alcançarmos o equilíbrio que tanto buscamos Xangô é um orixá que se tornou popular com a minha sança da Bárbara mistura uma coisa então como ele é um orixá que é considerado como rico e nas histórias dele que ele gosta de comer muito de dar comida também às pessoas gosta de festa então todo mundo quase na quarta-feira dá Amalá Xangô e quase toda a cara tem a tradição também serve Amalá para Xangô e depois quem está por aí também come o próprio Amalá e é uma forma de cultuar como ele gosta com festa hoje a velhice já me deu a sabedoria para entender que ninguém luta contra o destino a gente no máximo se alia a ele se eu soubesse disso quando nova muito sofrimento teria sido tirado do meu caminho o que sei e passo adiante falando dos 100 anos dessa casa que eu desejo que se multipliquem é que terra é terra é uma energia poderosa e sintetizadora de quem fomos somos e seremos por sua vez o tempo é como uma família de três irmãos passado presente e futuro sempre agora é o que você começa a fazer e a terra é o essencial porque é da terra que nasce tudo da terra brota inclusive uma coisa interessante que essa nossa pele aqui é a terra porque quando ele estava querendo povoar o mundo ele tentou diversos materiais pegou uma árvore dessa cortou começou a fazer homem daqui a pouco destruiu chegou outro tudo o que ele pegava aí quando ele estava desesperado chegou o nanã e disse o que você tem ele falou que era ela disse eu vou te dar um elemento você vai fazer o ser humano e você vai ver como vai dar certo Olorum quando criou o ser humano colocou os olhos e os pés voltados para a mesma direção com a cabeça no limite para que possamos olhar para os lados e avaliar o melhor caminho a seguir nos pés está o nosso destino e na cabeça a bússola que nos dá a direção certa o melhor plano sempre lembrem que o passado é uma lição de vida que pode ou não ser aprendida cada vez que o presente acaba de riscar no chão uma frase ela deixa de ser presente e volta ao passado então temos que aprender que o tempo onde podemos operar é unicamente o tempo do agora o resto passado e futuro são escravos do tempo já que só ele pode se encarregar de resolver suas questões nosso tempo é agora de concreto só temos o tempo presente o tempo é o agora o tempo é o agora o tempo é o agora o tempo o tempo opo a funja nileuá cala-se opo a funjaca jaboca jacó opo a funjaca nileuá opo a funjaca nileuá cala-se opo a funjaca jaboca jacó opo a funjaca nileuá opo a funjaca nileuá cala-se opo a funjaca jaboca jacó a à à a de a a a a a